Olá pessoal, boa tarde para todos, mais um vídeo para vocês. Pessoal, primeiramente eu quero agradecer a todos que estão inscritos no meu canal. Muito obrigado as pessoas que se inscreveram. Graças a Deus já cheguei a mais de 100 inscritos. Vai fazer mais ou menos um mês e meio que eu abri esse canal. E com pouco tempo que eu abri ele já tem mais de 100 pessoas inscritas. Graças a Deus estão entrando as pessoas que estão gostando dos vídeos que a gente está colocando lá. Pessoal, como vocês estão vendo, estou aqui nessa horta, como vocês estão vendo aqui. Essa horta aqui é praticamente no quintal da minha casa, bem pertinho da minha casa. Que é aqui do meu amigo Francisco, como vocês estão vendo. A gente já fizemos vários vídeos juntos. Como vocês sabem, essa horta aqui, ele sobrevive dela. Como vocês estão vendo, ele vende. Cada planta que tem aqui, ele colhe e vende. E como eu também, tem outros vídeos que eu faço com ele, que ele fala do colorau. Como é que se faz o colorau. Como é que se faz o plantio, esses canteiros. E pessoal, eu quero falar aqui de uma planta, que é uma planta bastante conhecida aqui na nossa região. Que é essa aqui. Para quem não sabe, eu acho que a maioria conhece. Essa aqui é um pé de moringa. Essa planta aqui, pessoal, tem vários benefícios para a saúde. Se você pesquisar sobre essa planta aqui, ela tem muitos benefícios para a nossa saúde. Daqui da nossa região aqui, só tem dela aqui nós. Não é, Francisco? Daqui só tem nós, dessa planta aqui. E como vocês estão vendo, pessoal, veja aí esse plantio aqui de milho e feijão. Olha só que maravilha aí. É um presente que Deus está dando para nós aqui na nossa região. Como vocês estão vendo, tem cebola da serra, né? Tem pimentão, tem quiabo. Mostrar para vocês aqui. Esse plantio aqui, pessoal, né? Para quem não sabe. Isso aqui é machixe, né? Um plantio de machixe. É jirimum, cabocla, que tem. Pois é, pessoal. É mais um vídeo aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a todos. E não se esquece, pessoal, de se inscrever no meu canal. Se inscreve aí e dá o like. Que é para o YouTube saber que esse canal aqui está servindo. E que esses vídeos estão valendo alguma coisa, beleza? Que Deus abençoe a todos, pessoal. E valeu. Não se esquece de dar o like, viu? E aí E aí